No próximo dia 15 de dezembro, aqui em Pontes de Lacerda, na quadra do INCRA, acontecerá a primeira feira do artesanato. Cerca de 30 mulheres já estão na organização desta primeira feira, onde serão expostos todos os trabalhos feitos por elas. Entre eles, pano de prato, vidros desenhados e pintados com vários produtos artesanais, e para falar desta feira, nós estamos com a dona Leonice Vieira, ela que é artesã e está aí na organização, na mobilização dessas mulheres, e o intuito é mostrar para a sociedade quantas artesãs existem em Pontes de Lacerda, um trabalho minucioso, um trabalho silencioso, e que agora tem que estar expondo para Pontes de Lacerda e região. Estou aqui para apresentar a todas as mulheres artesãs de Pontes de Lacerda, que nós estamos colocando uma feira de artesanato, coisa que fica escondida, as mulheres fazem, mas ficam escondidas, então nós vamos expor a nossa feira para mostrar, que na Lacerda tem muita mulher arteira, então nós queremos expor a nossa feira para mostrar o artesanato, e tem muita coisa bonita, tem arte madeira, em vidro, em tecido, Então, dia 15 de dezembro, nós vamos expor a nossa feira para mostrar para o povo, para as mulheres arteiras. Agora, dona Leonice, a senhora me disse que já tem 30 mulheres nesta organização, concentradas em mostrar o trabalho. Outras mulheres podem fazer parte desta feira? Pode sim, nós estamos esperando outras mulheres contribuírem também, entrar também junto com nós, quanto mais mulheres, melhores, quanto mais gente, melhor para nós, e vai ser aqui no Danço Clube Baporé, nós estamos esperando a mulherada. Quem tiver o interesse, como fazer para estar participando desta primeira feira do artesanato, aqui no Danço Clube Baporé, no próximo dia 15 de dezembro? Pode entrar em contato comigo ou com a Neia, nós temos nosso grupo no Facebook e tem no Zap também, meu telefone é 996-320058, meu telefone, se quiser entrar em contato com nós, será bem-vinda, nós quanto mais mulheres, melhoras.